Olha o seguinte hein, um grave acidente foi registrado na estrada da usina Santana Zona Sudeste da capital Ao vivo, vamos falar com o Chico Filho Que vai trazer as informações, ele mesmo O Chico da piscina Garoto Pum Pari É o Chico da sunga Trazendo a informação pra você Pai, como é que tá a lua aí Chico? O solzão tá marromendo, me conta aí garoto Boa tarde Chico Filho Olá Beto Rigo, boa tarde, boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral nesta quarta-feira Olha Beto e amigos telespectadores, infelizmente é uma notícia triste que nós não gostaríamos de passar nesse momento Mas com a nossa missão de informar o nosso público telespectador A gente traz a informação de um grave acidente que agora há pouco aconteceu aqui na Avenida Camilo Filho Na região do São Sebastião, próximo aqui ao Pedro Bauz Pra que o pessoal de casa possa entender melhor a localização É o acesso da usina Santana, região sudeste da capital Terezina Um senhor de aproximadamente 60 anos de idade Conhecido como Toninho da Panelada Ele trafegava em uma motocicleta vindo daquela direção Após fazer aquela curva ali na frente, Beto Infelizmente ele acabou colidindo a motocicleta na traseira de um ônibus do transporte coletivo da capital Terezina Com muito cuidado em relação às imagens Aqui atrás as imagens do repórter cinematográfico Márcio Corrêa Ele vai mostrar a motocicleta, como ficou a motocicleta E como também ficou a traseira do ônibus após a colisão Olha como que está a traseira do ônibus Pra que você em casa possa ter uma ideia em relação à violência de todo o impacto É só uma observação pra você que está assistindo em casa O Toninho da Panelada, ele estava vindo do local onde acontece no caso, é chamado de matadouro E ele estava levando a panelada, que era o produto, que era a referência vendido lá no frigorífico dele E aí pelo chão, você pode observar que a mercadoria que ele ia levando, no caso a panelada Tudo ficou aqui no chão Então só pra situar o telespectador o que são essas vísceras que estão no chão Se trata da panelada que ele estava levando do matadouro pra o frigorífico dele Infelizmente é um pai de família que acabou morrendo neste grave acidente A família acabou de chegar aqui no local e está acompanhando todo o trabalho Que é feito agora pelo pessoal da Guarda Municipal de Teresina Que está resguardando a área, esperando aqui a chegada da perícia E também, é claro, da equipe do IML pra que possa fazer a remoção do corpo pra o Instituto Médico Legal Mas aí Beto, a gente volta a falar em relação aí como ficou a traseira do ônibus A motocicleta do Toninho da Panelada Por conta de todo o impacto da violência do fato que aconteceu em relação a este acidente Que infelizmente acabou tirando a vida deste cidadão Conhecido como Toninho da Panelada, aqui na região sudeste da capital Teresina A gente inclusive já faz um alerta para as pessoas que utilizam este trecho aqui Na entrada do Pedro Balzi Que o trânsito está precisando ter uma continuidade com um desvio Você pode observar que ali, ó Os veículos que estão vindo daquela região Vindo ali da região do Disseu, do antigo Valdemar Luiz Eles estão entrando nesta rua aqui Dando a volta no quarteirão E já saindo ali na outra rua Dando continuidade e sentido à Usina Santana Ou então, já está para saber que o trânsito pode ficar até um pouco mais complicado Por conta desse horário de ir e voltar no horário do almoço para casa Beto e amigo telespectador A gente continua por aqui apurando mais informações Qualquer atualização a gente volta ao vivo Você acompanha acessando o portal de notícias A10mais.com E também na programação jornalística da TV Antena 10 Com imagens ao vivo de Márcio Corrêa Voltamos para os estúdios do Balanço Geral Com você, Beto Rigo Ok, Chico Filho, portanto, os pêsames, né? Ao cidadão, perdeu a vida aí Como é o nome dele? Hein, mano? Antônio, né? Da panelada Toinho? É, Toinho da panelada, né? Toinho da panelada, deve ser o cidadão, está trabalhando Deve ser muito conhecido, né? E aí os pêsames da família ilutada, os amigos também Um negócio desse aí, rapaz, que coisa, né? Agora a polícia vai investigar É uma morte dentro do trânsito Tem que ser investigado para saber Mais detalhes dessa situação, né? Coisa triste E volta aí para o Chico Filho Ele está chamando, tem mais informações Chico Filho, por favor, está com você Prioridade para você ao vivo Vai, garoto! Boa tarde mais uma vez, Beto Para você que está chegando agora aqui no Balanço Geral Voltamos a falar ao vivo Aqui da região Do Pedro Bausi Aqui na região sudeste da capital Terezina Onde um senhor de aproximadamente 60 anos de idade Conhecido como Toinho da panelada Acabou morrendo após colidir a motocicleta Na traseira de um ônibus Do transporte coletivo da capital Terezina O senhor Juscelino Ele trabalha ali na feira Bem ao lado Lá do Onde fica o local de trabalho Do senhor Toinho da panelada E ele já tinha falado com ele Inclusive hoje pela manhã Senhor Juscelino Hoje pela manhã O senhor tinha falado com o seu companheiro Seu amigo E infelizmente o senhor Já encontra novamente Só que nesta situação Infelizmente Não, o seguinte é o seguinte O filho dele Fica no ponto da panelada, né? E ele Todo dia vai buscar a panelada No matador Todo dia ele pega a panelada De manhã No matador De manhã rolobão Pra aclarar De manhã rolobão Ele pega a panelada dele É lá que ele pega Ah, então se ele pega De manhã rolobão Ele acredita que ele vinha Pelo Rodonel Rodonel, é Ele vem de lá Nós trabalhamos há 23 anos Há 23 anos Uma amizade já E como que ele era Seu Juscelino Ou o Toinho Ele era uma pessoa boa Trabalhador Muita tristeza agora, né? É um peito pra família dele Todinha Quer dizer, um cidadão Trabalhador Que o tempo todo Vivia pra família Dedicado ao trabalho Infelizmente Na sua atividade profissional Trabalhando Acabou perdendo a vida A dia a dia Trabalhava A dia a dia É como eu também Trabalho a dia a dia Nós não temos tudo Na verdade Desse Desse ramo aí A gente vê O senhor Juscelino Que o senhor está Bastante emocionado Não é pra menos É O senhor nunca imaginava Passar por uma situação Como essa De ver o seu amigo assim Eu cheguei em casa Uma mulher disse Que eu tinha Não te vi de um acidente Eu vim aqui Eu moro Bica e perto da UPA Eu moro em costa da UPA Eu moro O nome do senhor O senhor Juscelino Juscelino Basile de Souza Juscelino Então muito obrigado O senhor ter atendido A nossa equipe Pra repassar essas informações A gente vê que o senhor Está muito emocionado A gente não vai exigir Muito do senhor Só pra gente finalizar O seu O Toninho da panelada Ele morava mesmo aqui Nessa Ele morava perto da sua edição ali Lá próximo Onde fica o local da venda No mercado Ele mora O senhor A casa dele Na civilização Ele é amigo Ele é um cidadão de bem Não tem maldade com ninguém E há muitos anos Ele vendia a panelada Muitos anos Eu estou no mercado Há 23 anos Como eu estou dizendo Quando eu cheguei no mercado Ele já estava Eu estou no mercado Há 23 anos Eu nasci Há 23 anos Porque ele me fez Lá no mercado Tá bom O senhor Juscelino Muito obrigado Olha só Beto E esse é o clima Entre amigos e familiares Do senhor Toninho da panelada Que infelizmente Morreu Neste grave acidente Aqui na região sudeste Da capital Terezina Voltamos aos estúdios Do Balanço Geral Com você Beto Rigo Pois é rapaz É do Renascença Eu posso até conhecer Que eu andava também Nesse mercado aí Do Renascença No mercado anterior Que estava Antes da reforma Que estão fazendo Não sei se já terminou Terminou a reforma lá Do mercado do Renascença Eu passei ali Não estava reovindo direito Aí está aí O rapaz Devia ser muito conhecido Acho que o senhor Lisboa Conhece também Dona Domingo também Deve conhecer Não sei né Mandar um abraço Para o pessoal Do Pedro Bausi Lamentando aí A situação do senhor Né Desse senhor aí Ô rapaz Está certo então As pessoas mandando Mensagens aqui Para o Beto Rigo Eu vou